Boa tarde, queridos! Tudo bem com vocês? Como vão? Meus amados irmãos, nós vamos reagir a esse vídeo da Jojô Toddynho, que diz que está com medo com os sinais que estão acontecendo lá em Israel. Vamos ver o vídeo, depois eu tenho uma mensagem poderosa pra você. Esse negócio de Israel tá me dando medo. Eu vi os mil e descer quietinho de tabaco pro inferno, não vou não. Nem que eu seja a copeira dos anjos. Quietinha lá. 500 graus de puro fogo. Eu vou me consertar aqui com Deus. Deus já tá me chamando, ó. Faz tempo. Eu tô esperando a hora que ele vai dar um tapa dentro da minha cara. Ele não vai dar um tapa dentro da minha cara. Vai, Laís, vai. Que ele deixa as coisas acontecerem, entendeu? Pra ver se acorda pra vida. Ele tá só me avisando. Quando eu tô mais um bandão, um soco no olho, vai ser pela dor. Porque ele tá falando comigo. Vários avisos. Minha primavera aqui já contou a história de Isaac e Ismael. E eu tô aqui. Ah, sei que eu não sei o que. Eu já tô aqui começando aqui. Pega a rajada de 30. Tô aqui na música do Jefinho na cabeça. Deus já falou assim. Eu tô falando com ela na moral, não tá vindo, né? Vai ser igual ela fala. Um soco bandão no olho. Pronto. Eu já tô vendo, vai ser assim. É esse vídeo, meus amados, dessa fala, desse comentário aí da Jojo Todinho, nas suas redes sociais, que nós vamos fazer um react nessa tarde. Mas, meus amados irmãos, antes de trazer aqui a mensagem, antes de nós reagirmos, eu quero aqui te pedir perdão, meus amados. Porque eu tô aqui com uma roquidão na minha voz. Acabei pegando resfriado. Já estou tomando aqui alguns remédios pra que esse resfriado vá embora o mais rápido possível. Porque eu não gosto de ficar com gripe. Só pra você ter uma noção, meus amados. Aqui em São Paulo, tá fazendo um tempo maluco. Ontem fez 34 graus. Tava quente. Abafado. Chegou a noite, choveu. Hoje de manhã, já abaneceu o tempo nublado. 20 graus, né? Tava até batendo um ventinho frio. E eu fui inventar. Não fui inventar, não. Fui fazer minha caminhada, como eu faço dia sim, dia não. E tava garoando. Então, como o corpo, ele suou, transpirou, tava quente. E aquela garoa fez que eu pegasse o resfriado, né? Nesse ponto aí, eu não me cuidei. Mas, já já essa gripe vai passar. Então, peço aqui perdão pela roquidão. Então, vamos lá, meus amados. Você viu aí, né? Que a Jojo Toddynho fez um vídeo. Falando que está com medo do que está acontecendo lá em Israel. Está com medo da volta de Jesus Cristo. Queridos, e você viu ela falando, né? Que Deus já vem falando com ela há vários momentos. Que, qualquer hora, Deus vai dar um tapa na cara dela. Vai dar um socão nos olhos dela. Pra ver se ela acorda pra vida. Pra que ela volte para os caminhos do Senhor. Pra que realmente ela firme a sua caminhada com Deus. Queridos, olha, não sei você. Eu espero que ela tenha falado. Não foi pra chamar a atenção dos seus seguidores. Pra que realmente, né? A semente do arrependimento brote no seu coração. Ela se arrependam dos seus pecados. E firme a sua caminhada com Cristo Jesus. Sabe por quê, meus amados? Tem muitas pessoas que estão vendo o que está acontecendo lá em Israel. Né? Fica aí, até mesmo com medo. Mas não tomam uma posição. Né? Esperando que a coisa se acalme lá em Israel. E as pessoas continuem na mesma vida. Queridos, não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje. Se você tem a oportunidade, meu amado. De você se arrepender dos seus pecados. E andar com Cristo hoje. Faça. Se arrependa. Mas não deixe pra amanhã. Porque amanhã pode ser tarde demais. E você viu o que ela disse no vídeo, né? Que ela tá deixando, tá deixando. Ela tá esperando Deus dar um tapão no seu rosto. Dar um socão nos seus olhos. Pra ver se desperta. Meus amados. Jojo todinho. Olha. Deus não vai dar um tapa no seu rosto. Deus não vai dar um soco nos seus olhos. Né? Pelo contrário. Deus está dando sinais a cada dia. Pra que eu e você se arrependa. Né? E tenha uma vida alinhada. Nos seus caminhos. Alinhada na sua palavra. Né? O sinais está aí. O sinais praticamente já é um soco nos nossos olhos. Já é um tapa no nosso rosto pra gente despertar. Só que muitos estão dormindo. Mas da forma física, como você falou, isso não vai acontecer. Porque Deus já tem falado. Deus já tem mostrado sinais. E muitos, meus amados. Muitos estão igual a Jojo todinho. Deus tem falado. Deus tem puxado a orelha. Deus tem corrigido através da palavra. Mas não estão dando a mínima pra Deus. Não deixe pra amanhã. Não deixe pra amanhã. Não deixe pra amanhã. Se arrependa. Enquanto há tempo. Se arrependa, meus amados. Morra pra sua carne. Morra pra suas vontades. Morra pra esse mundo. Né? E renasça em Cristo Jesus. Porque Cristo, ele já pagou, meus amados. Na cruz do Calvário, esse preço. Morrendo por mim e por você. E pra nós chegarmos até o céu. Se eu te fazer uma pergunta nesse exato momento. Você hoje está preparado pra volta de Jesus? Você hoje está preparado pra subir aos céus? Você como noiva de Cristo tem se adornado todos os dias? Pra volta do noivo que vem buscar a sua igreja? Responda no seu coração. Responda pra si mesmo. Né? Se avalie. Como diz Paulo lá pra igreja de Coríntios. Examine-se o homem a si mesmo. É tempo, meus amados, de você e eu, né? Nos examinar o nosso coração. Porque cada um sabe dos pecados que tem cometido. Cada um sabe das falhas. De quanto nós somos falhos e pecadores. E de quanto nós precisamos urgentemente nos arrependermos. E morrer pras nossas vontades. Andar em santidade. Eu sei que muitas vezes, né? Andar em santidade. Não é fácil. É difícil. Renunciar essa guerra entre a carne e o espírito. Mas nós temos que tomar um posicionamento. Queridos. Porque esse medo, né? Do que anda acontecendo. Não vai salvar as nossas vidas. Pelo contrário. Olha o que disse a palavra do Senhor. Lá em Mateus capítulo 24. Versículo 5. Não 5, não. 6. Em diante fala assim, ó. E certamente ouvireis falar de guerra. E rumores de guerra. Vede. Mas não vos assusteis. Porque é necessário. Sim, acontecer. Mas ainda não é o fim. Outras versões, né? Não fique com medo. Então, meus amados. O que anda acontecendo pelo mundo. Não só as guerras. Mas os tufões. Furacões, né? Clima aí desorganizado. Olha. É a volta. É o sinal da volta de Jesus. Mas não é pra gente ficar com medo. Apavorado. Não. É pra gente ver e se arrepender. Deus está dando a oportunidade. Pra mim e pra você a cada dia. Baste que a gente aproveite as oportunidades. Queridos. Sem a santidade, ninguém verá a Deus. Nós temos que pagar um preço. Pra subir aos céus. Você pensa que é qualquer um que vai ser arrebatado naquele grande dia? Você pensa que é qualquer um que vai subir aos céus se não pagar um preço? Queridos. Santidade. Ela exige um preço. Como que eu pago esse preço? É na oração. É tendo um relacionamento entre pai e filho com Deus. É buscando essa intimidade. Porque a intimidade, ela gera santidade. Queridos. É você meditando na palavra dele dia e de noite. É você tendo uma vida de adorador. Meus amados, porque a adoração não está condicionada a você colocar o louvor que você mais gosta na TV ou no rádio, no celular e ficar ali ouvindo. Muitas vezes cantando. Não. É você expressar a sua adoração a Deus com a sua vida. Aonde você estiver. É você orar em línguas. É você estar falando com Deus a todo momento. É você, meus amados. Está morrendo para a sua carne todos os dias. Santidade é isso. E não o evangelho superficial que está sendo pregado nos dias de hoje. Que tudo você pode. Vem pelo amor. Não, queridos. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E nós temos que criar vergonha na cara. Nós temos que criar vergonha na cara e viver realmente a palavra que Deus deixou para nós. Viver o evangelho. O evangelho é mudança, é transformação de vida. A qual esse evangelho falso que está sendo pregado aí fora não traz transformação de vida. Não muda, não muda, não transforma realmente a vida da pessoa. Então, meus amados, sinais estão aí. Como o próprio Jesus disse, muitos viriam em meu nome, pregariam, expulsariam demônios. Mas eles viriam para te enganar. Cuidado, porque isso também está sendo cumprido. A palavra de Mateus capítulo 24. Eu gostaria que você lesse esse texto na sua casa. Buscasse o Espírito Santo para que ele te revelasse ao teu coração. Porque essa palavra de Mateus 24 está se cumprindo. Está se cumprindo. E muitos estão aí dormindo. Muitos não estão acreditando que Jesus vai voltar. Muitos estão iguais às pessoas no templo de Noé. Noé falava que ia haver um dilúvio, que era para se arrepender, entrar na arca. E não entraram. Quando veio a chuva, veio o dilúvio, foi tarde demais. E eles não tinham sinais da chuva. Mas nós temos sinais do que anda acontecendo ao redor do mundo. Basta que você preste atenção. Basta que você esteja aí com as suas anteninhas atentas do que anda acontecendo. Puxa, malaguez, tudo que acontece agora é o final dos tempos. A maioria dos sinais, sim. A maioria dos sinais, sim. Então, basta apenas que você se arrependa. Apenas que você se arrependa. Amém? Essa é a mensagem que eu tenho para você hoje. Que Deus te abençoe a ti e a tua família. Deixe aqui nos comentários a sua opinião que você pensa em relação a esse assunto. Deixe um like no canal. Que Deus te abençoe a ti e a tua família. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.